O jogador famoso vai falar aqui para o Davi, Davi, o que faltou para um resultado melhor que hoje? Bom dia! Ah, teve dificuldade de chutar, mas os caras pressionam muito, são muito bons, mas a gente está jogando bem. Mas pelo menos a gente fez um bom resultado nessa partida e eu agradeço pela sua partida de hoje. E foi muito bom, foi bem pegado, mas tudo bem, perder faz parte. É isso aí, ficou aprendizado. João Coelho, está dois gols, uma bola na trave, aquele primeiro foi gol do Davi, não foi gol teu não. Foi sim, foi gol meu. Uma bola na trave, o que faltou para um resultado melhor? É, para o resultado a gente quase ganhou, mas a gente vai ganhar na próxima partida. Vou mandar esses gols para minha mãe, para o meu pai e para a minha família todos. Valeu! É isso aí, você está de parabéns, hein? Valeu, hein? E aí, você está de parabéns, hein? Obrigado.